Bom, querer falar de BBB eu não queria, mas certas coisas me chamam a atenção e acabam tendo que falar. Até porque eu falo muito nesse canal sobre saúde mental, então eu resolvi trazer esse assunto porque eu achei importante. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal, se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é pra você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Pai dos Trinta Gentes e Pira. E hoje eu vou falar de BBB, mas não exatamente o BBB em si, mas de saúde mental e de como a internet pira, né? E como as pessoas têm a mente muito pequena e muito simplista, né? As pessoas veem um problema e acham que a causa desse problema é uma coisa assim pequenininha e que esse problema só está acontecendo por causa disso. Tirando isso, pronto, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Eu vou explicar exatamente aonde eu tô querendo chegar com isso, porque eu vou até adiantar um pouquinho, as pessoas estão, assim, culpando o TikTok com o que aconteceu com a moça, mas, na verdade, gente, transtorno mental vai muito mais do que isso. Não é uma atitude simplista que você vai resolver. Então, vamos falar, gente. A participante do BBB 24, que apertou o botão para sair, foi Vanessa Lopes. Ela é uma influenciadora digital que estava no grupo do camarote. Ela desistiu do reality show na tarde de sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, depois de dizer que não aguentava mais a pressão do confinamento. Ela se despediu dos outros brothers e deixou a casa. Vanessa Lopes foi a quarta pessoa a desistir do BBB, depois de Bruno Gaga, Tiago Abravanel e Lucas Penteado. Ela também foi a primeira pessoa a apertar o botão de desistência nesta edição. Antes da criação do botão, outros participantes já haviam pedido para sair do programa por motivos diversos, cada um com seus motivos, como Alain Marinho, Tamir Espeloso, Kleber Bambam, Leonardo Jancur e Dilcinho Med. E durante o BBB, Vanessa criou várias teorias de conspiração durante a sua participação. Uma delas é que ela acreditava que alguns dos participantes, ou todos os participantes, eram autores contratados pela produção para manipular o jogo e que eles tinham códigos secretos para se comunicar. Ela achava que os espelhos da casa tinham olhos e que enviavam sinais para ela. E na verdade enviavam sinais de que estava acontecendo fora do programa. Ela também conversava com o dragão na academia, que supostamente balançava a cabeça para as suas perguntas. Ela suspeitava que a eliminação de Lucas Pisani foi uma farsa e que ele voltaria para o jogo em algum momento. Ela também disse que ele era o seu anjo da guarda e que tinha uma conexão espiritual com ele. Ela também imaginava que a sua família estava sofrendo por causa da sua participação no reality show e que eles não apoiavam. Ela também disse que tinha medo de ser cancelada pelo público e que queria sair para proteger a sua imagem. Vanessa Lopes procurou a ajuda da psicóloga no BBB24 após pensar em desistir do reality show. A TikTok disse que está confusa e com medo de que as pessoas pensem que ela é louca. A Vanessa Lopes e a Yasmin Brunet também se envolveram em polêmicas entre elas. Pois Yasmin Brunet também está na mesma edição e supostamente as duas possuíam um desentendimento com o ex-marido de Brunet, o surfista Gabriel Medina. Após a separação do casal, Vanessa Lopes foi vista aos beijos com Bendina, recebendo um unfollow da modelo. No primeiro dia de reality, a Yasmin chamou Vanessa para conversar e cada uma falou do seu lado da história. A TikTok foi a primeira a falar, contando que imaginava que também entraria no programa. Já a Yasmin já tinha dito antes que tinha visto em seus tristais sobre a entrada de outra sister. Você nunca sabe a vibe da pessoa que vai entrar, se ela vai querer estar no meu conflito. Eu fiquei com medo. Revelou a influencer com medo e concordou. Admitiu também ter sentido medo. Independente de quem estivesse lá dentro, eu queria deixar que tudo o que aconteceu fora da casa. Vanessa Lopes também se voltou contra o funkeiro Bin Laden e chegou a afirmar que Vanessa estaria no seu pódio. No entanto, nos últimos dias, a TikTok estaria também se voltando contra o seu parceiro de jogo. Vanessa Lopes estaria com um surto psicótico dentro do BBB? Será um surto psicótico? Essa pergunta, ela é um... Ai meu Deus do céu, é muito carente. Esse cachorro aqui é do signo de câncer, tá? É um pincher canceriano. Porque é muito carente. Isso aqui é um pincher, gente? Isso aqui é um pincher? Então, falando do surto de Vanessa Lopes, é difícil dizer se realmente ela estava com surto psicótico. Porque é uma condição que requer uma avaliação médica e psiquiatra para ser diagnosticada. Não podemos afirmar com certeza se Vanessa Lopes estava ou não em surto psicótico dentro do BBB. Mas podemos analisar alguns dos possíveis sintomas e causas dessa condição. O surto psicótico é uma alteração temporária do estado mental em que as pessoas apresentam sintomas como confusão, alucinações ou delírios, perdendo contato com a realidade. Pode ser causado por doenças psiquiátricas como esquizofrenia, transtorno bipolar, infecções, desequilíbrios metabólicos, uso de drogas ilícitas, que não é o caso porque dentro da casa não é permitido consumir essas drogas. Estresse psicológico severo, entre outros fatores. Como por exemplo, se ela fizesse algum tratamento fora da casa. Dizem que se você toma remédio psiquiátrico, dentro da casa você não pode tomar. Então ela pode até mesmo estar sofrendo com algum caso de abstinência de alguma possível medicação que ela de repente tomasse e dentro da casa não. No caso de Vanessa Lopes, ela criou várias teorias da conspiração durante sua participação no BBB24. Acreditando que alguns participantes eram atores, que os espelhos eram dragão, que tinha dragão na academia, que tinha olhos nos espelhos que enviavam sinais, que Lucas era seu anjo da guarda e que ele tinha uma ligação espiritual com ela. Ela também se sentia muito pressionada com medo de ser cancelada pelo público. E isso pode sim ser indícios de alucinações, de delírios, que são sintomas sim, de sintomas, são sintomas psicóticos sim. No entanto, para confirmar se ela estava ou não em surto psicótico, seria necessária uma avaliação clínica psicológica, que levasse em conta o seu histórico de saúde mental, uso de substâncias, condições, ambiente e tempo de duração dos sintomas. E a sua capacidade de funcionar normalmente no seu entorno. Então, assim, só um profissional pode dizer se ela estava realmente em surto psicótico, se foi abstinência de medicação, se foi estresse prolongado, enfim. Se é esquizofrenia, se é bipolaridade, enfim. N coisas, né, que podem ter causado esse descompensamento da mente dela, não dá para a gente que é leigo, né, ir na internet e dar um diagnóstico. Uma avaliação profissional que não só essas imagens vai avaliar, tem que avaliar ela em si, uma avaliação clínica séria. Não dá para a gente que é palpiteiro, né, vir aqui sentar o martelo e dizer ela teve isso, 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 né. Agora, a internet toda, dizer que tudo é culpa do TikTok, parece que virou moda na internet você viralizar, principalmente aqui no YouTube, falando mal do TikTok. Falou mal do TikTok e pronto, viralizou. Essas pessoas estão equivocadas, pois não há evidências de que TikTok tenha causado o surto de Vanessa. O TikTok é uma rede social de vídeos curtos, onde Vanessa, ela é uma das mais populares criadoras de conteúdo com mais de 30 milhões de seguidores. Eu mesma não a conhecia, tá? Mas ela usa o TikTok para mostrar seus vídeos de dança, sua vida pessoal, seus amigos famosos e sua música, como a cantora Gabili. Para ela, para Vanessa em si, o TikTok não é uma fonte de estresse, muito pelo contrário. É onde ela expressa a sua arte e é onde ela se diverte, né. Ela tem uma carreira bem sucedida e uma família que apoia. Ela também é bissexual, sumida, sem medo de se relacionar com quem quiser. Então, assim, ela não tem motivos para surtar por causa do TikTok, nem por causa de abstinência do TikTok. Então, as pessoas que gostam de atar, as pessoas que odeiam o TikTok, não sei porquê, mas você fala mal do TikTok, fala mal da Choquei, fala mal do Felipe Neto, pra calpar o pau nessas três itens aqui, principalmente no YouTube, seu vídeo viraliza. Então, assim, essas pessoas não estão preocupadas com a saúde mental dela. Essas pessoas estão preocupadas em viralizar, surrando aquilo que todo mundo gosta de falar mal. O que pode ter contribuído para o surto de Vanessa no BBB foram outros fatores, como confinamento, convivência com pessoas desconhecidas, fofocas, intrigas, provas, paredões, saudade da família, dos amigos, medo de ser cancelada. E, realmente, quantas pessoas entraram no BBB e depois foram canceladas? Então, ela pode ter ficado com esse medo. Aí, você até pode dizer que seja a culpa, mas não seja exatamente a culpa do TikTok. Mas ela ficou com medo de perder alguns fãs, né? Então, esses elementos, eles causam um estresse psicológico severo e pode, sim, ser uma causa de surto. Mas não faz sentido afirmar que ela surtou por causa do TikTok em si. Pois isso é uma falácia que ignora outros fatos, né? Porque a mente humana, ela é muito mais complexa. Então, uma coisa muito simplista você ver uma pessoa em surto e dizer Ah, aquela pessoa surtou por causa disso, de uma coisa pequena. Não, não foi, gente. É uma coisa muito mais, muito mais agravante, né? Um surto, gente, é uma condição que requer uma avaliação psiquiátrica séria, né? E não pode ser atribuída a uma única causa. Porque, geralmente, isso é uma série de fatores. Doenças pré-existentes, né? Transtornos pré-existentes, traumas não tratados, enfim. Tantas coisas que levam a pessoa a desenvolver um transtorno assim Que você não pode, de uma maneira simplista, dizer Foi isso que causou. Eu vi gente comentando coisas assim do tipo TikTok tem que acabar. Tem que acabar com o TikTok, não sei o que, não sei o que. Gente, se vocês forem por esse lado, Todas as redes sociais, todas, inclusive essa aqui que você tá usando, Tem seus problemas. Tem as suas coisas problemáticas acontecendo. Todos os dias tem coisas problemáticas acontecendo na internet. O Twitter, então, eu acho que o Twitter, sim, É uma rede social preocupante que deveria ser extinguída, né? Não o TikTok. E eu fiquei pensando, por que as pessoas odeiam tanto o TikTok? Tem tanto prazer em falar mal do TikTok? Um, porque elas se acham superior, né? Ah, eu me acho superior. Assim como aquelas pessoas que não assistem Big Brother, né? Existem umas pessoas... Eu não assisto, tá? Eu acompanhei toda essa história pela internet. Mas eu não preciso me sentir superior, Amado e superior da inteligência supra-sumo. Não, gente. Eu não preciso... Olha o meu seu louco, gente. Me olhando, gente. Não aguento isso. Então, eu não preciso me sentir melhor que outras pessoas, Porque eu não assisto Big Brother. Não é a diferença entre assistir Big Brother E você ficar 300 horas vendo a série na Netflix. Você não é melhor do que essas pessoas. Mas as pessoas na internet, elas gostam de se sentir superior. Então, quando elas falam assim, Eu não assisto TikTok. Eu não assisto Big Brother. Eu sou superior. Não é. Bem, não é. Não quer assistir TikTok. Não veja. Não baixa. Não quer ver Big Brother. Não veja. Mas não quer se sentir melhor que os outros. Só por isso. Porque você não é. E outra coisa, gente. Eu tô vendo muito youtuber aqui crescendo, viralizando. Fazendo um vídeo debochando dos surtos da menina. E eu achei isso horrível. Nós passamos pelo setembro amarelo todo ano. Todo mundo setembro amarelo. Setembro amarelo. Não sei o que. Mas ninguém se importa com a saúde mental dos outros. Ninguém tá se importando com a saúde mental dela. Todo mundo lascou o pau na choqueia. Porque a choqueia e cometeu um crime. Que fez lá. Não sei o que. Mais quem cometeu o crime mesmo. Foram o pessoal que foi na página social da menina e tá corrente. Só que as pessoas não aprenderam. Não aprenderam. Pra essa menina atentar contra a própria vida, gente. É um pulo. Porque as pessoas estão caindo em cima dela. Debochando dela horrores. Porque ela surtou lá, né? Em público. E as pessoas estão aí. Debochando, debochando. Eu nem vou trazer mini vídeo dela. Das coisas que ela falou. Tá aí na internet pra quem quiser ver. E eu tô assim horrorizada. Com tanto de gente que tá debochando da moça. E aí, daqui a pouco, se acontece alguma coisa com ela. Vai todo mundo. Ai, não. Nossa. Porque não era isso. Porque a gente teve que se importar. Não, gente. Tem que se importar. Tá? Oi. Oi. Então, como eu estava dizendo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com a saúde mental dos outros. E nunca ri de quem está tendo um surto. Gente, e é horrível. Muito problemático. Esses vídeos que estão fazendo aí. Debochando dela. Né? Todo mundo quis fazer um monte de vídeo. Falando mal. Né? Das empresas de fofoca. Que espalham fake news. Né? Que acabaram com a saúde mental da menina Jéssica. E agora que vocês estão vendo a Vanessa. Com a saúde mental totalmente ruim. Vocês estão indo lá e debochar da menina. Assim. Então, assim. Não me aprendeu nada. E é uma grande hipotrisia. Ficar fazendo um monte de vídeo. Falando mal da Choquei. Falando mal de Equitó. Falando mal do Felipe Neto. Sendo que são as vocês. Né? A população. O pessoal da internet. Que vai lá. E debocha da menina. Assim. Ela visivelmente não está bem. Precisa de ajuda médica. E as pessoas debochando dela. Porque ela está criando teorias. Né? Então, eu acho isso horrível. E era sobre o que eu queria falar. E não, gente. A causa não é o TikTok. A causa vem muito mais aí. Coisa que precisa ser investigada. Muito provavelmente problemas de anos. Pode ser até traumas. Enfim. Ou até mesmo uma esquizofrenia. Mas a gente não pode diagnosticar uma pessoa. Ela pode ter vários problemas. E não sabemos. O que nós sabemos. É que temos que respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas que estão com a saúde mental comprometida. Porque saúde mental, gente. Não é brincadeira. É muito sério. Bom, gente. Esse é o meu vídeo de hoje. É um recado. Tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que entendam, né? Eu sei que esse vídeo vai um pouco na contramão. Enquanto tá todo mundo viralizando. Fazendo um vídeo. Debochando dela. Colocando trechinhos dela. Eu tô indo remando na contramão. Dizendo parem com isso. É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.